O gato é em seu momento de sossego e concentração. Esse gato é criado com ração, vacinado, tem o seu tratamento de saúde completo e que gosta de estar entre as pessoas da residência e as famílias. É um gato que sabe se comunicar nesses momentos de necessidade, tem um olhar para que possamos abrir a porta, para que ele possa ir para o quintal, fazer tudo aquilo que é preciso do seu sistema fisiológico. Sabe pedir o seu alimento e que tenha as pessoas que ele trata como forma especial para os seus cuidados. É um gato que tem o sentido espiritual de tudo aquilo que se transita dentro de uma casa. Tem a sensibilidade e dimensão de ver e avistar todos os momentos. E muito mais ainda, a psicologia espiritual de conseguir detectar vultos que possam estar presente e assim, em seus momentos, procura sempre estar cada vez mais atento a toda a situação, no seu instinto animal, mas de maneira educada e que respeita as pessoas e a todos e a todas que possam tratar e ter os seus cuidados de vida.